O programa Kézia Ramos está aqui na inauguração do galpão Lilia Gift Unidade Flamboyant. Muitas novidades pra você e a gente vai mostrar tudo bem de perto. Vem comigo! E agora a gente tem a honra de conversar com ela, Lilia, a própria Lilia, que está recebendo hoje as pessoas, seus clientes. Conta pra gente como é que está o coração, mais um filho que nasceu, né? Kézia, a emoção é como se eu estivesse abrindo a primeira loja hoje, né? São 24 anos de mercado, fazendo eventos fora, fazendo bazar, né? Mas realmente essa é a sensação, Kézia. Assim, é o primeiro amor, assim, sabe? É como um filho mesmo. Então, quando a gente abriu aquelas portas, exportou aquela fita vermelha, é como se estivesse nascendo mesmo um filho. Que é assim que a gente tem essa experiência hoje desse galpão. Conta pra gente o que as pessoas vão encontrar aqui no Galpão Lilia Gift da Unidade Flamboyant. Kézia, o que que acontece? As pessoas estão muito, assim, perguntando sobre a Lilia Gift, Galpão Flamboyant, vai subir o preço? Vai ter coisas prêmio? Olha, gente, vocês sabem que a unidade, quem conhece, né, Kézia? Sabe que a unidade faz salvilhe, a gente tem coisas prêmio, sim, mas a gente tem muitas ofertas, a gente tem muito achadinho. Então, o que que o cliente vai achar aqui nesse galpão? Eu sempre brinco, Kézia, que a gente decora a casa do nosso funcionário e a nossa casa também. E a casa de um cantor, de um artista, de alguém que quer, mora numa casa luxuosa do condomínio. Então, a nossa marca, ela veio comunicar isso. Então, ao longo desses anos, a gente comunica isso. O que que o cliente vai achar aqui? Vai achar oportunidade, exclusividade. O cliente vai achar precinhos mara, que eu sei que vocês amam, né? E datas sazonais também, época de Natal, de Páscoa. Então, aqui é uma experiência do Galpão Lilian Gift, né? Eu falo que você tem que vir passear no Galpão Lilian Gift. Não dá pra dar uma passadinha. Então, é mais ou menos isso. E por que que a gente vende isso muito bem? Porque está aqui correndo a nossa veia. É uma paixão muito grande por esse Galpão e tudo que existe nele. Bom, e aqui as pessoas vão encontrar, gente, do simples ao sofisticado, né? Traduzindo do simples ao sofisticado. E eu queria que você falasse também de produtos exclusivos que você tem aqui, né? É isso. Assim, Kézia, como nós importamos e a gente consegue trazer uma linha exclusiva pra cá. Então, a gente tem, se você quiser fazer um presente de alto luxo, a gente tem uma coisa exclusiva, uma peça linda de um design. Mas também a gente tem aquela lembrancinha que não pode faltar nas comemorações, no dia a dia. Aquilo que vai caber no seu bolso. Então, é isso. A gente fala assim que decoração, Kézia, não tem regra, né? Está tudo certo. Não tem caro nem barato. É aquilo que você está disponível a investir naquela ocasião, naquele momento. E o que é interessante, gente, aqui eu encontrei, né? Peças também incríveis pra estar na sua casa. Por exemplo, jogo de banho, né? Pra sua casa. A gente encontrou aqui com preços incríveis. Você fez uma abertura bem diferente, com muita novidade de preço arrasador, né? É, a gente tem que ter, né, gente? Tem que ter o chamariz, né? Que hoje é centenas de pessoas esperando oportunidades. Porque é isso que a nossa marca quer trazer pras pessoas oportunidades. E aqui você vai encontrar do lavabo à varanda, desde o cheirinho da casa, até uma planta permanente ou até mesmo uma planta preservada. E é isso, a gente quer realmente atender você, cliente, da maneira que melhor possível, sem pensar em preço, né? Sem pensar é o que você realmente precisa pra sua data e pra sua ocasião. Inclusive, pra você que está pensando em casar, né? Aquela lista de noivos, tem também aqui na Lilia Gui? Tem também, tem as noivinhas amam. Aqui a nossa lista é uma lista diferente, porque decoração é vida, né, Késia? Um ambiente sem decoração é igual a mulher que se arruma e não faz uma maquiagem, né? Então, aqui as noivinhas vêm, elas deixam a lista aqui conosco, e os convidados vêm e compram muita decoração, muita coisinha diferente. E assim, Késia, o que mais nos motiva hoje é saber que o nosso cliente também é o nosso funcionário, né? E saber também que você faz uma casa cor, como a gente faz, né? Então, é isso, é isso que a nossa marca veio fazer aqui, esse é o propósito, né? E, aliás, dona Késia, ontem eu vi seu carrinho cheio de compra. Gente, eu não aguentei esperar, eu vim aqui ontem, antes da inauguração, eu falei, Lilia, deixa eu separar o meu, morrendo de medo de hoje não ter. E, realmente, está esgotando muito rápido, né? Tá, graças a Deus, fizemos uma inauguração maravilhosa, as pessoas estão gostando muito, está um sucesso, e a gente convida você, que está aqui nessa região, para vir sempre aqui à Lilia, a gente quer participar de todos os seus momentos, momentos da mesa, momentos de receber, né? A gente vai ter cantinho de vinho, cantinho do café, e é isso, Késia, estamos muito felizes com tudo isso aqui hoje, obrigado por fazer parte desse momento da nossa vida. É um prazer receber todos vocês aqui, a abertura da Lilia é uma abertura de um sonho, né? Que começou com a minha mãe há muitos anos atrás, comigo muito pequeno, então, está vivendo isso hoje aqui, é um sonho de Deus para nós, é um prazer receber as nossas clientes aqui, poder oferecer aquilo que a Lilia existe como propósito, né? Que é democratizar a decoração, vender a decoração para, desde a tia que vem aqui tirar o dinheiro do sutiã e pagar no caixa, até uma mulher empresária, enfim, a gente existe para atender todas vocês, para atender todos de forma justa, mostrar que decoração, toda casa, todo cantinho, merece ser bem decorado e ser bem cuidado. Fala para a gente, então, da localização que ficou aqui na região do Flamboiã, né? Ao lado da Decato, foi bem estratégico esse ponto, né? Sim, é um ponto estratégico, né? Um ponto onde esse público daqui, dessa região, pediu para a gente há muito tempo essa loja, foram aí, ao longo dos sete anos, todo mundo, abre aqui, abre aqui perto do Flamboiã, e aí, finalmente, a gente abriu, com as bênçãos de Deus, muito trabalho da nossa equipe, estamos aqui agora para honrar todo mundo aqui dessa região. Gente, eu estou com a Carol, ela é decoradora e faz demonstração aqui na Lilia Gift, então, de repente, você está pensando como montar, como fazer sua mesa posta, a Carol está aqui para te ajudar. Carol, explica um pouquinho do que as pessoas vão encontrar aqui na Lilia Gift. Olha, gente, aqui a gente tem uma variedade muito grande de produtos, então, o bacana é que você consegue montar a casa do lavabo à varanda aqui na Lilian, a gente tem galeria de quadros, a gente tem galeria de tapetes, a gente faz tapetes sob medida, consigo fazer um tapete de até 20 metros, de acordo com o projeto do teu arquiteto. A gente tem peças aqui incríveis no nosso espaço prêmio, temos bandejas de São James, temos muranos, a gente também, passeando aqui, tem todo um setor de decoração com esculturas, a gente tem almofadário aqui, então, a gente tem almofadas e mantas para combinar com qualquer paleta de cores. Temos também a perfumaria para casa, temos também aqui na Lilian Gift todo um setor de utensílios domésticos, que é maravilhoso. Estamos trabalhando agora com uma linha super completa da Tramontina. Você que gosta de uma cozinha assim, ó, mais elegante, a gente também tem a linha completa da Le Cruzez para vocês. Então, assim, não tem nada que falta aqui. E para fechar com chave de ouro, a gente ainda tem um setor de jardim que vai montar os arranjos do seu jeito, do jeito que você precisa. Fazemos jardim vertical, então, assim, é muito especial. Você consegue achar tudo aqui. Agora nós vamos conversar com o Bruno, que é o braço direito aqui da Lilian. Conta para a gente das novidades, né? E de toda a estrutura que vocês montaram aqui para receber os clientes. Além de um amplo espaço, nós temos também vários caixas aqui hoje, né? Então, pessoal, assim, na realidade foi um sonho, né? Que a gente hoje conseguiu concretizar, né? Esse sonho de anos atrás. E, assim, muita novidade, muitas promoções, né? Assim, o que a gente faz no setor faz salvilha, a gente vai trazer para cá também, né? Mais atualizado. E é isso. Excelente. Preços excelente. Ainda fica perto da minha casa. Olha que maravilha. Já está com o carrinho cheio, né? Como é que você chama? Luana. Luana, lindíssima aqui hoje. Conta para a gente o que você achou da loja. Adorei. É ótimo, muito espaçosa para andar. E as vendedoras também são ótimas, dão muita assistência. Gente, agora nós encontramos aqui a Ana Paula, que é designer de interior. Está comprando, inclusive, algumas peças, né? Conta para a gente o que você acha da inauguração. Uma vez a Lilian está arrasando, né? Nossa, a loja está maravilhosa, perfeita. A gente já é cliente há bastante tempo na outra loja. E estamos, assim, encantados fazendo uma compra para uns clientes maravilhosos. Estão chegando nos Estados Unidos e a gente vai entregar um apartamento divino com essa Lilian Gui. que te viu? Ai, que delícia. Já deixa o Instagram que a gente quer acompanhar esse trabalho, hein? Ai, arroba brunoldesign. Tchau. E aí Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti